Ai meu Deus do céu, cara, eu não sei nem o que fazer, o jeito é ficar em casa, aqui, nesse lugar, preso, ai mano, cara, a hora que eu pegar o Prometeus, é, de ser, mano, na moral, cara, esse cara já ferrou tanto a minha vida, olha isso, cara, olha como é que o cara deixou minha casa, meu Deus do céu, por que comigo, velho, ai senhor, mano, o problema é que eu não consegui não me concentrar nos problemas da cidade mesmo, tem que ficar cuidando desse inútil, mano, ai mano, Cadê, minha equipe sumiu, todo mundo sumiu, ai mano, só me ferro na vida mesmo, cara, meu Deus do céu, nossa mano, na moral, ai deixa eu ver aqui, eu ia ver a TV, mas esqueci que quebraram a minha TV também, vou escutar o rádio aqui, atenção, notícia de última hora, o filho do ex-prefeito que acabou falecendo, o Eric, é conhecido como o Arqueiro Verde, sua identidade acaba de ser revelada, enxerga as nossas redações, a polícia está emitindo o mandato de prisão para o Eric, Eric agora não é mais um herói, e sim um fugitivo da polícia, qualquer informação entre em contato com a polícia, repetido, Eric é o Arqueiro Verde. É, é É É Eu não sei se eu surto agora, se eu surto depois, se eu surto daqui a pouco, eu sou, estoura os miolos do Prometeus com tiro Fica tranquilo, não aconteceu nada Só sua identidade acabou de ser revelada Pra cidade inteira E a polícia tá vindo atrás de você Como se você fosse um criminoso O que que eu vou fazer, mano? Minha visão tá até meio escura Tô ficando meu tonto Ah, mano, você tá de sacanagem, velho O que foi que eu... Pera Se eles tão vindo atrás de mim Eu não posso ficar na minha casa Ai, primeiro lugar que eles iam vir Na minha casa, certeza Ai, ai Ai, ai Ai, minha perna Calma Eu tô bem Mais ou menos bem Corre, Eric, corre, 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 corre Ahn Esconderijo Esconderijo, 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 esconderijo Lembrei de esconderijo Ai, só foi que tá muito longe Esconderijo, 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 esconderijo Ai, meu Deus Mano, por que as noites nessa cidade realmente são bem mais noite do que as noites que eram antes? Ai, mano Só problema nessa cidade Ai, meu Deus Passa pela base Passa pela base Essa base não é mais segura Essa base não é mais segura Ai, aquela base Aquela base segura O problema é que eu não consigo correr Alguém me ajuda Ai, minha perna, tô dando muito Tô dando muito Ai, meu pai Ai Ai Caramba Deixa eu ter, deixa eu ter Fecha, fecha Que eu tenho que Fecha, pai Tô com a minha porta Fecha Tranca Ai, tranca Ah, meu Deus Ai, esse aqui foi o que eu usei pra Ah Tocar umas flechas de sensor ali Que se não fosse alguma coisa Elas vão me avisar Vão explodir Tocar um negócio de efeito moral ali Meu Deus Minha identidade foi vazada Ah, mano Eu vou dormir Eu não consigo subir aqui Legal Eu vou conseguir Ah, dane Se não queria ficar ali mesmo Eu vou ficar aqui Ficar aqui Na verdade Eu vou ficar aqui nesse canto O que é que eu tenho mais espaço Ai, meu pai Agora minha identidade foi revelada Era só que faltava pra minha pessoa Não falta mais nada Eu só me ferro na vida Ai, mano Por que meu pai não tá aqui? Precisa de tanto da ajuda dele Ai, eu vou com essa mesma coisa Eu vou descansar um pouco E ver O que eu posso fazer agora Já que eu sou conhecido como um fugitivo Da polícia Sem ter feito nada Ah Tchau 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 Tchau